A água. Eita, água bonita. Rapaz, essa água descia tudo aqui. Vou mostrar para vocês. Descia tudo ali, olha. Ali, nesse canto ali, olha. Descia tudo aqui, nesse canto ali. Olha, a mulher está lá. Olha o que... Olha o que acontece. Eu peguei, brocateei essa rua aqui até lá embaixo, olha. O brocatei estava até lá embaixo, olha. Brocateei. Brocateei isso aqui, olha. Olha como ficou bom, olha. Está vendo? A água descia aqui, olha. Descia aqui na minha lateral, olha. Olha. Descia aqui, olha. A água descia tudo aqui, rapaz, olha. Olha. Descia tudo aqui, olha. Descia aqui, olha. Entrava por aqui, nesse portãozinho aqui, olha. Olha o que eu fiz aqui, olha. Eu fiz aqui, olha. Descia aqui, olha. Após, tem vários vídeos... Vídeo. A câmera. Tem vários vídeos mostrando ela descendo aqui, olha. Olha. Agora, desce lá embaixo, olha. Olha onde ela desce, olha. Olha. Olha onde ela desce, olha. Veja onde ela desce lá, olha. Está fazendo um redor, Cláudia. Desce agora, desce lá para baixo. Então é isso aí. Ficou bom para caramba. Ela disse aqui, olha. Olha, disse aqui, olha. Rapaz, fez um buracão ali de dois metros de óleo de fundura. Olha. É uma paia aqui, olha.